Olá, meu nome é Marcelo Soares, eu sou pesquisador do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, e eu chefio o laboratório de oncovirologia naquele instituto. Lá no INCA a gente trabalha com cânceres que são associados a infecções virais, principalmente pelo vírus do papiloma humano, o papiloma vírus humano, o HPV. O HPV causa, entre outros cânceres, principalmente o câncer de cabeça e pescoço e o câncer cervical. E lá no laboratório de oncovirologia a gente estuda amostras de pacientes com esses tipos de câncer e a gente tenta, através de uma abordagem ampla, a gente tenta estudar toda a dinâmica molecular desses cânceres com relação aos genes que estão sendo expressos, que são expressos no câncer, mas não são expressos em uma pessoa normal, em uma pessoa saudável, e os genes que estão sendo controlados, que têm sua expressão controlada por metilação, e como esses genes interagem de forma a promover o processo de carcinogênese, o início do câncer e o desenvolvimento do câncer nesses sítios anatômicos, na sérvice uterina e na cabeça e pescoço. Então, através dessas análises integradas, usando vários dados moleculares desses tumores, utilizando amostras de pacientes que tiveram o câncer retirado por cirurgia, a gente consegue, então, estudar e tentar desvendar esses mecanismos na tentativa de a gente conseguir estabelecer alvos para que a gente consiga tratar melhor esse câncer e diminuir a carga desse câncer e até curar, se for possível, o câncer que acomete os nossos pacientes lá no Inca.